boa tarde família tudo bem com vocês creio que sim assim diz o senhor tudo posso naquele que me fortalece essa palavra pra mim pra você minhas paixões e hoje vou mostrar pra vocês como é que faz como é que eu faço minha abobrinha tá também tô fazendo coxinha da asa daqui de molho no vinagre e sal depois vou temperar aqui para o meu almoço tá ok então vamos lá primeiro vou botar aí vou fazer umas coxinhas de batata doce pra vocês verem como é que de ontem não deu vou levar a batata deixa eu levar a primeira das abobas vou escorrer Agora eu vou lavar as batatas, vou lavar no fio para me fazer umas coxinhas. Eu vi a televisão, não vou estar fazendo, só que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer igual aqueles não, vou fazer diferente. Eu já estava com vontade de fazer mesmo, só que estava com problema de saúde, não estava dando para mim fazer, entendeu? Mas agora eu vou ver se eu gravo todo dia um vídeo para vocês, meus paixões. Eu acho que não dá para cozinhar tudo não, dá para cozinhar essas quatro só. Vou ter que cozinhar em duas etapas, porque não cabe. Aí eu vou colocar no fogo agora. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço minha abóbora. Vou colocar aqui um pouco, para cozinhar o vento, né? E vou... Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Deixa eu escorrer logo isso aqui, para... Já está o meu tempo. E agora eu faço assim. Deixei a beber bem lavado, deixei no vinagre e no sal. Para poder pegar um pouco do gosto, né? Do sal. Aí agora eu vou... Eu corto o limão assim, meus paixões. Corto assim. E corto assim, ó. Ó. Sai todo o suco em quatro pedaços, em quatro partes, né? Sai todo o suco. Ó. Vamos ver muito isso aqui, ó. Sakura. Cura. Cominho. Abriu em uma canala. Abriu em uma canela. Meio. Faça mais um pouquinho de sal. E aí. Apenas aqui. Cominho. Eu acho que tá bom, vou colocar um pouco de vidura em pó e ficar melhor do que vai tritar aí, é mais fácil que eu faço, o negócio que tá tudo pertinho de mim, mas cheguei da rua agora, aí tô adiantando o almoço correndo. Aqui, meus paixões, como é que fica? Bem temperadinha. Agora vamos pra abóbora, né? Eu tô com muita saudade de vocês, fico feliz que eu tô fazendo receita, conversando com vocês, porque vocês são minha família, eu tenho vocês como uma família, eu desabafo, como é que eu faço? Meu marido gosta batidinha assim com a faca, mas eu já não sei fazer isso muito bem não. Então, vamos lá. O que é que vai ser aqui? Tá tirando muito, ela tira muito, olha a faca, tira pouquinho, né, pra não estragar a abóbora. E aqui, mexa, deixa eu me colocar pra essa. Esse miurinho aqui Eu guardo pra ficar na sopa É só eu o seu Eu vou deixar isso Vou deixar esse para a depô Des Bearytas Turnando assim eu vou terminar de cortar e depois eu mostro a vocês tá minha paixão voltei minhas paixões pra vocês voltei pra mostrar pra vocês já já fiz toda ela espremi que despremer terá um pouco do sumo agora vou botar um pouquinho de óleo um pouquinho de óleo de óleo vou botar um pouquinho de óleo tá acabando tá acabando o óleo a minha hidromedinha tá fechando já já temperei vocês viram eu temperando agora está gastou a fangara pra não sair o meu esposo vou mostrar o meu esposo pra vocês vocês não viram meu esposo não agora eu boto a cebola também já fiz com cenoura aqui também pra vocês verem a cenoura fica uma delícia vou botar um pouco de óleo tá essa parte aqui eu guardo pra colocar na sopa não vou botar um pouco de óleo aí vou colocar na geladeira a cebola está quase murcha eu disse que vai murchar isso pra minha doradinha aí já mais acabou tá espirando e lava está pronta né já parece fios aqui tá já tá com arrozinho, fica uma delícia eu também gosto dela ensapadinha acho que ele gosta mais assim aí bota um filhinho de azeite, sal e o orélios se quiser botar um pouquinho de cheiro verde ou coentro, bota mais eu não boto não mexendo muito que é para não quebrar faz assim, faz assim que dá um sabor melhor dá um cheiro gostoso e um sabor melhor não deixa muito tempo, também elas vão esticar a água se passa de sal se mais ele passa mais um pouquinho de sal ele bota na comida dele tá vendo? ele é impertente também, mas ele gosta que ele comecele assim mesmo não 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo? O perinho. Ó. O perinho, nunca se vê. Se abrazis. Já pepinho de azeite. Olha, aquele gostoso. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. Já tá pronto, olha. Olha como é que ela fica, olha. Vou pegar um gato pra vocês. Aqui, né, porque ela parece que fica soltinha. Ó. E fica ao dente. Só não rende muito, né? Ela só não rende muito. Já tá pronta aqui, ó. E ela fica ao dente. Não precisa deixar ela cozinhar. Muito novo. Gosto, gostoso. Gostei mastigar. E ela fica meio crocante. Ok. 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 E as coxinhas queimaram um pouco, né, Paixão? Mas, assim que estiver pronto, eu vou botar o meu prato pra vocês verem como é que ficou. E mostro pra vocês, tá, minha Paixão? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.